O meu amor que tava aqui Eu tô por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Eu de minha menina, eu de minha paixão São cura, tão divina, dona do meu coração Um gato muito urdina me deixou na solidão Garota gente fina, o gato passou a mão Quem levou meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se enterrou mexendo com minha mulher Eu sou um terror e ele vai pedir socorro Ao sentir a força do vento e do meu cachorro Pra ter o amor que tava aqui Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Quero de mim, menina, quero de mim, a paixão Pura tão divina, dona do meu coração Um gato muito urdina me deixou na solidão Garota gente fina, o gato passou a mão Quem levou meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se encerrou mexendo com minha mulher Eu sou um terror e ele vai pedir socorro Ao sentir a força do dedo e do meu cachorro Cadê o amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sobe mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sobe mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sobe mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato atoa, ninguém sobe mais que eu Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.